Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Klabin. Pô, Cassiano, por que a Klabin? Porque a Modal foi um resultado ainda melhor, então a Modal Mais não teve por que acelerar o resultado dela, eu procuro dar preferência para as que vão saindo e as que vão ficando para trás, justamente porque não tem esse efeito de saiu naquele dia e a Klabin foi bem penalizada ali, eu acho que vale a pena a gente justamente dar uma olhada aqui. A gente vê ali a operação, para quem não conhece, de papel e celulose, está bem diversificada, especialmente em embalagens, essa parte que está crescendo com a Puma 2. vejo como super ultra positivo, mas isso vocês já sabem, porque quem acompanha minhas análises aqui, digas de passagem, todas aqui embaixo na descrição, só clicar no Mostrar Mais ali, que aparece, depois do disclaimer, todas as análises anteriores. Então, quem me conhece sabe que essa parte de substituição de plástico de uso único por embalagem biodegradável é, na minha visão, super positivo, e eles estão aqui justamente alinhados com isso, com a primeira máquina de Craftliner saindo agora na segunda quinzena de agosto da Puma 2, e a segunda máquina começando a construção na sequência de papel cartão, que é justamente outra dessas materiais para embalagem biodegradável. A gente tem um resultado que dispensa comentários, mesmo assim eu vou fazer, chato pra caramba, ridicularmente positivo, ainda sem participação da primeira Puma 2, da primeira máquina da Puma 2, que já está paga, então já tem o ônus ali nas contas, mas não tem ainda o bônus de uma geração de caixa operacional e por aí vai. Então, assim, é um resultado bem positivo, tendo pago por um maquinário gigantesco, e ainda assim não tendo qualquer benefício daquilo, que vale a pena levar em consideração, o que é muito positivo para a operação como um todo, esse tipo de movimento. A continuidade da tese é algo que a gente vê, a operação muito sólida, expandindo para uma área muito positiva, que eu comentei, o longo prazo brilhante, e para quem é novo no papel, como eu disse aqui embaixo, vale a pena assistir os vídeos para entender o andamento da tese, eu avalio ela desde antes de se pensar em construir a Puma 2, então é um caminho ali bem interessante. Vale lembrar que a gente tem nove meses apenas de operação da compra da fábrica da International Paper, então isso aí acaba afetando no crescimento, em parte no crescimento das contas, por quê? Porque eu estou comparando com o período onde a International Paper, a fábrica ainda não estava dentro da operação, então aquilo ali tem um ganho, que é o orgânico, e tem um ganho, que é o da compra da International Paper, isso é importante levar nas considerações year on year, verso o mesmo período no passado. A tese se mantém com dois pontos, a manutenção da qualidade operacional, nesse caso aqui, uma forte melhoria, que eu vou mostrar mais à frente, mesmo year on year, quanto quarter on quarter, então tanto versus o mesmo período no passado, quanto versus o período anterior, a operação com investimento agressivo, é o segundo ponto, e aí eu estou falando da Puma 2, embalagens de uso único, versus embalagens de biodegradáveis, que eu vejo que é uma tendência clara que a gente está indo, início, alterado para segunda quinzena de agosto, como a gente foi comentado, era segunda quinzena de julho, e acabou sendo alterado para segunda quinzena de agosto, não, não é conspiração, a máquina não era falsificada, e a empresa não está falindo e tentando esconder, o mundo não está acabando, é pura e simplesmente, qualquer pessoa que lide com um projeto grande, entende que tem, eventualmente, um balance, um ajuste de timing, que tem que ser feito, nada demais, a máquina começa a operar na segunda quinzena de agosto. Do diligence, rápido, a receita líquida vem com um crescimento de 38% year on year, vamos, a gente vê ali a separação da IP, da International Paper, como eu comentei, está na tela só para informação do quanto daquilo ali foi ganho, pela nova fábrica, nova fábrica, assim, nove meses para trás, mas de qualquer forma não tinha no período anterior, a distribuição da receita, eu sempre gosto de botar na tela, para a compreensão da diversificação da operação, acho bem positivo, o direcionamento mais para embalagens, com as novas máquinas, então a gente deve ver uma redução consideravelmente maior, na proporção de celulose, que nesse trimestre tem um trimestre bem positivo, eu acho ótima essa tendência para produto de maior valor agregado, craft liner, papel cartão, especialmente esse vínculo com embalagem sustentável, mas de qualquer forma a gente vê um trimestre sendo ajudado consideravelmente, bem positivo, com forte aumento da participação da celulose na receita, na receita da operação, na receita líquida da operação. O EBITDA ajustado, sem os não recorrentes, obviamente, porque eu quero saber o que a operação gera consistentemente, e não o que vem de uma questão pontual ou outra incontrolável, tem aí um aumento de 35% versus o mesmo período do ano passado, 43% versus o período anterior, a margem vai para 44% versus 45% year near, versus o segundo trimestre de 2020, e 36% no primeiro trimestre de 2021, onde a gente teve um trimestre mais pressionado, então muito positivo, vale lembrar que não tem a contribuição da máquina que já está pronta e já foi paga, então é algo que a gente tem que ver, que já vai começar a contribuir no trimestre seguinte, e que já vai começar a contribuir quase que full ali, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas no quarto trimestre de 2021. O lucro líquido é bem positivo, no valor de 719 milhões, nesse período a gente tem 100 milhões ali, que é de variação cambial positiva, não caixa, a gente sempre avalia isso, por quê? Porque não é propriamente o lucro da operação, é um pedaço que vem de oscilação cambial, com red cambial e swap, então é algo que é mais para controlar a exposição da operação, a oscilação cambial, e apenas para informar, vale pontuar que a gente tem uma correção a fazer frente ao relatório do trimestre passado, por quê? Porque no relatório do trimestre passado, se você olhar no release, a gente vê que tem uma defasagem de 100 milhões de reais no efeito não caixa, a alteração nas variações cambiais líquidas ali, de 100 milhões, então ela fica, essa variação, essa oscilação cambial que contribuiu para o lucro de 400 e poucos milhões no trimestre passado, fica em 237 milhões, e não em 137 como pontuado no trimestre passado pelo relatório da empresa, não afeta a leitura do resultado, de forma muito relevante, o resultado continua igual, a única questão é que a gente tem um pedaço maior do lucro passado, que veio de resultado de câmbio, de oscilação cambial, não caixa. Não é nada demais, as contas continuam iguais, mas eu acho que é bom pontuar, para a gente não deixar passar esse tipo de coisa, por quê? Porque se eu deixo passar esse tipo de coisa, parece desplicência, e a gente quer estar sempre ligado em tudo o que tem para observar da operação, garantindo que a gente não deixe nada sério passar. Resultado muito positivo, está aguardando ansiosamente o terceiro trimestre 2021, com o funcionamento da Puma 2, pelo menos parcialmente, começa na segunda quinzena de agosto, já é metade para frente do trimestre. A operação começa o processo de desalavancagem, quando a gente olha a alavancagem, mesmo sem a contribuição da primeira máquina da Puma 2, simplesmente outstanding, muito, muito forte, positivo para caramba, está auxiliado pelo câmbio, vale lembrar, não é pura e simplesmente geração de caixa, tem o auxílio do câmbio, da redução do dólar. A alavancagem vai para 3,6 vezes, dívida líquida sobre EBITDA em dólar, e 3,3 dívida líquida sobre EBITDA em real, a empresa geralmente usa em dólar, mas é um ótimo andamento, é um ótimo posicionamento para a empresa nesse momento. O caixa cobre com folga 68 meses, está estabilizado, como no primeiro trimestre de 2021, então super positivo, a gente não está com nenhum problema de liquidez ou solvência, o liability management consistente, sempre sendo feito, nesse período nada de muito importante que chama a atenção, a gente vê um aumento mais expressivo no custo da dívida em reais, por causa dos juros, Selic com o Banco Central elevando juros paulatinamente, não preocupa, mas é algo para se observar, e deve pressionar um delta dos resultados líquidos futuros, nada que de fato incomode, a redução da alavancagem deve mitigar consideravelmente esse aperto ali um pouco maior no aumento do custo da dívida. O duration fica um delta menor, nada para se preocupar também, é um delta muito pequeno. Quando a gente olha ali no cronograma, a dívida líquida de curto prazo em reais, a dívida líquida de longo prazo em dólar, vale ponto A que isso daí deve ser bem positivo, é algo que eu venho comentando, a gente deve ver justamente o dólar começar a arrefecer à medida que a gente volta, um delta normalidade, então pagar agora em real acaba favorecendo, assim como no futuro, na medida que o dólar estiver arrefecendo, possivelmente seja algo positivo para a operação. Isso daí é uma dívida em dólar mais concentrada a partir de 2024. Se não for o caso, sempre tem como refinanciar aquilo ali, então é coisas para levar em consideração, mas não deixa de ser positivo pagar mais em real agora com dólar forte, especialmente ela tendo receitas em dólar consideravelmente grandes. O fluxo de caixa livre, como sempre eu não retiro o projeto da Puma 2, por quê? Porque aquele projeto não tem como parar sem perda, e a partir de agora, já esse custo já não vai mais ser com relação a essa máquina, vai ser com relação a uma nova que começa a ser feita. Então realmente vai ser um engate ali contínuo do qual não dá para parar. Então a gente tem um fluxo de caixa livre de R$ 781 milhões, só tirando aquela pontinha final lá de outros projetos, que contribuiu na redução de alavancagem, então é muito positivo, vale pontuar ali que tem um delta desse fluxo de caixa que vem de um retorno de capital de giro que pode ser sugado novamente pela operação com o crescimento da operação, evolução, necessidade, por aí vai. É só para a gente entender que aqui 300 e poucos, se não me engano, milhões de reais ali, são saídos de capital de giro, pode vir a voltar, a gente vê uma oscilação eventualmente de mais necessidade, menor necessidade. Ótimo o não pagamento de dividendos no período, como sempre eu falo isso, repito isso consistentemente, eu troco sem pensar o ganho de curto prazo por tranquilidade e longo, e nesse trimestre a gente viu isso refletido numa forte redução de alavancagem, auxiliada pelo câmbio, mas em parte por causa dessa geração de fluxo de caixa forte, que poderia ter sido distribuída por dividendo, ou poderia ser usada para reduzir a alavancagem e acabar reduzindo aquele custo financeiro que a gente vai ter no futuro, eu vejo isso como muito mais interessante, e isso aqui é um projeto de médio e longo prazo, não estou preocupado com o curtíssimo. Vale a abertura do calendário de paradas agendadas para a manutenção, eu acho que ajuda a balizar as expectativas que a gente tem. O custo caixa celulose continua ótimo, não tem nenhuma necessidade de colocar nesse trimestre, mas eu entendo, eu criei um monstro, eu comecei a mostrar para vocês esse tipo de informação, meia culpa, e se eu não colocasse aqui a galera ia achar que deu ruim, ia achar que o custo caixa da celulose estourou, o pessoal que acompanha ia ficar um pouco tenso, então eu resolvi colocar de novo, maravilha, nada de especial ali, mas é melhor colocar do que vocês começarem a perguntar assustados o que está acontecendo com os caixas. A Puma 2 concluída, a primeira máquina, a startup na segunda quinzena de agosto, desse mês, a gente vê a foto da operação, da máquina estilo Ilha de Caras, então bem bonitinha ali, toda uma produção, um pôr do sol, sol na praia e por aí vai. O custo pago já foi pago, e aí a gente ainda tem zero do benefício, então isso deve refletir bem positivamente na operação nos próximos trimestres. É importante lembrar que nos primeiros 12 meses a operação vai estar em ramp up, então ela vai rodar ali a 77% da capacidade pegando o ritmo, e aí a partir desses primeiros 12 meses, no final disso você começa a rodar 100%. Então a partir dos 12 meses, depois dos 12 meses dessa máquina funcionando, a gente começa a ver de fato o top do que é a diluição daqueles custos operacionais, com ela operando a toda capacidade full throttle total. Então velocidade máxima ali, produção total. Outro ponto que é importante lembrar, eu jogo aí na tela o escritozinho, produção de 12 meses já 100% vendida, 70% ali por contratos, então mais um ponto super positivo dessa operação que está bem engatada, não entendo como é que deixam aquele ativo ficar nos preços que estão, nos preços que estão agora, então para mim não faz qualquer sentido, mas estou feliz, estou comprado, não é um problema. A minha posição está aqui do lado, então é uma posição que tem algum tempo, super positivo, vejo uma evolução bem interessante, acho que isso aqui em médio e longo prazo vai ser muito, 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 muito forte como investimento. Ótimo investimento para o longo prazo, resultado continuamente melhorando, vinculado à sustentabilidade de embalagens, que eu acho que é um setor que está muito em voga, que é muito relevante nesse momento, e eu acho que é uma diversificação importante na carteira, não tão vinculada à celulose, mas vinculada a produtos com valor agregado mais forte, muito positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, você opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã.